Fala meus peixes! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Olha que maravilha, cara! Eu tô filmando com a câmera do Galaxy S8 Plus. Deve estar uma delícia esse vídeo, né, pra vocês. Essa câmera é boa demais, você tá maluco. Mas não vão se acostumando com essa... Ah, não, mano, já tem carro parado na minha garagem, cara. Nossa, mano, dá mó raiva, cara. Ali. Ali, ó, na porta da minha garagem. Eu já botei... Eu já fiz um G de garagem ali no chão com o jet. Cara, minha cara deve estar horrível, ainda mais nessa câmera boa. Mas eu não vou fazer muitos vlogs com esse celular, não, porque esse celular é muito grande. E se eu ficar filmando com ele na rua, aqui no Rio de Janeiro, você tá maluco, hein? Então eu só tô começando o vídeo aqui com o celular pra vocês verem. Olha que câmera sensacional, cara. Muito bom. Eles não estão me pagando pra eu falar isso, tá? Quem dera, quem dera que a Samsung estivesse pagando esse humilde canal pra fazer um merchan. Mas ele é muito bom mesmo, cara. Essa câmera é boa demais, ó. Liga, olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho do bicho. Deixa eu fazer um comparativo com vocês. Ó, esse aqui é um rolo de papel higiênico normal da sua casa. Olha isso, ó. Olha como é que ele fica do lado do rolo de papel, ó. Tem um rolo de papel higiênico e cabe mais uns quatro dedos aqui do lado. O que é isso, gente? Olha isso, gente. Ele é grande pra caramba, tá ligado? Só que, mano, eu quis ele porque, pô, ele é muito sinistro, cara. E como eu falei pra vocês aí no vídeo passado, eu não gastei nada pra comprar ele. Porque eu paguei com o dinheiro que eu ganhei da ação contra a Samsung. Eu tinha botado na justiça, tá ligado? Aí eu abri esse vídeo aqui com o celular novo só pra vocês verem a qualidade da câmera. De vez em quando eu vou dar uma filmada com ele. Ele é muito bom, mano. Olha isso. E essa aqui é a câmera frontal dele. Deixa eu passar pra câmera traseira pra vocês verem. Nossa, mano. Olha isso, gente. Muito boa essa câmera, cara. Ó. Eu não sei nem se tá no máximo. Eu acho que tá no máximo, sim. Mas é muito boa. Ó. Dá pra ver todas as minhas imperfeições. Mas vocês não merecem ver isso, né? Essa é a minha cara de sono que acordou agora. Tum. Aí, ó. Assim que vai ser a live. A gente aqui. Tudo bonitinho. Fico aqui tomando conta do meu chinelo. Ah, não vou nem... Não vou nem me estressar com ele. Não vou nem me estressar com ele porque... Nossa, gente. Essa câmera é tão boa. Você tá maluco. Não vou nem me estressar com ele porque... Já sabem, né? Então, tomam arrumando as... Coisa aqui pra começar a nossa live. Tá separado os pacais aqui. São Paulo, nós dominou. Baixada, nós dominou. Sabem se é do correio. Empresário ou jogador, então... Nós forga o dia inteiro. Eu sou o senhor do tempo e eu faço chover dinheiro. Nós forga o dia inteiro. Eu sou o senhor do tempo e eu faço chover dinheiro. Live finalizada. Com sucesso. Muito sucesso nessa live finalizada. Gente, eu queria contar pra vocês também uma coisa. Eu já peguei a minha lente de contato, gente. Lembra? Lembra que eu falei no vídeo passado aí? Que veio uma lente errada? Veio uma lente certa e errada? Aí hoje chegou. A lente do outro olho que faltava. Já estou com a lente no olho, ó. Não dá nem pra ver, ó. A lente eu fiz sem cor nenhuma, ó. Não dá nem pra ver. Tô tão feliz com a minha lentezinha nova, né, filho? Ai, cara. Toda vez é isso, cara. Vocês já devem estar de sapo cheio, cara. De eu filmar esse cachorro doido. Pô, cara. Sério, às vezes eu fico com raiva. Ele tem essa mania muito ruim, cara. De ficar pegando chinelo. Fico boato com isso, na moral. Bora. Bora. Vambora. Vambora, Kiko. Olha lá, ele fica lá, ó. Vão doido. Eu tenho que descer sem o chinelo. Com o pé descalço. Suja o meu pé. Você acha que isso é bonito, velho? Ah, não tenho paciência pra você, não. Ah. Ah, tá lá. Peguei. Às vezes eu fico sem paciência com ele, cara. Uma hora ele vai arrebentar todos os meus chinelos. Se bem que ele não arrebenta, tá ligado? Ele só fica dono. Ai, cachorro maluco, dono das coisas. Tô com mó fome agora, gente. Vamos ver o que tem pra comer. Comer alguma coisa. Hoje é terça-feira, semana que segue. Ai, ai. Fazer alguma coisa pra comer agora. Paola hoje arrancou um dente, mano. Conta aí como é que foi. Vamos calçar o seu dente. Tá tendo que comer sopa, né, por causa do dente. Não aguenta mais. Por quê? Almoçou sopa? Essa sopa aqui. Parece que tá tão boa. Tá gostando mesmo. Tem hora que não quero mais sopa. Aí amanhã tu vai ter que comer sopa de novo? Ah, não. Vai trabalhar amanhã? Não sei. Estiver doendo muito? Primeiramente você contou do seu cagaço? Não. Deveria. Conta você. É só eu que filmo nesse canal? O canal nem parece que você faz parte. Vocês estão reclamando que a Paola não aparece, mas pergunta pra ela se ela pega na câmera pra filmar alguma coisa. Só deixa comigo. Conta aí, meu cagaço. Não, depois ela conta porque ela tá comendo e o dente dela tá doendo. Eu vou fazer alguma coisa pra comer, cara. Tô com muita fome. Segura aí. Não, filma desde longe. Não fica muito na minha frente, não. Domingo. Você filmou, a gente. Segura aí, cara. Vou comer ali. Espera um pouquinho. Eu não filmei, não. A gente vai no filme, não. Mas quem comentou que a gente tinha escolhido ver um filme? Não. Finalizei o vídeo lá, lá no carro. A gente chegou do shopping. Aí levamos ver um filme, que não sei o que pôr. Há muito tempo que eu não queria assistir filme de terror dentro de casa. Eu falo que atrai. Aí você falou que eu viajava. Ah, mas não atraiu nada. Deixa eu falar. Aí, ele escolheu o filme, né, de terror. Opa, assistindo. Ó, já tá a dona ali, tá? Só pra te informar. Aí, aí eu perco. Vai derrubar o suco, vai derrubar o suco. Pera aí, deixa eu fingir que eu toco o interfone pra ele sair daí. Mas ele vai derrubar tudo. Sai correndo. Não, sai daqui. Tô correndo, mô. Oi. Já tô aí, ó. Ó. Oi. Vou pegar a ração dele aqui, ó. Amor. Pega a ração. Pega, traz. Ih, tá pegando. Fico lá, hein. Pega a ração. Se ele for tirar daqui, vai ver. Amor. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar a ração aqui, ó. Aqui, ó. Escuta. Sai daqui que o senhor tá correndo. Aí, ele sai? Sai correndo, você. Certo. Pera aí. Caraca! Caraca! Oi! Ela foi na preguiça pra organizar o bazar que o senhor padrão. A volta à tarde. Tá aqui, Pedro. Quer? Já vai! Vem, 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 vem! Vem! Pronto, pronto, pronto! Nem podia tá gritando desse jeito. Meu Deus! Não! Então, gente, eu terminava de contar com o que aconteceu. Que o Kipo, ele acaba... Tira ele daí, cara! Não, já vou ter... Você viu? A gente tem que ter tática pra ele parar de ficar dono das palavras. Aí, o Luan, escolhemos o filme. Corrente do Mal, não do céu. Aí, assistimos o filme, que acho que foi o pessoal lá do youtuber, que até ridicou pro Luan. Desce, Kipo. Ele vai ficar dono aí de novo. Desce. Aí... Aqui, ó, fica dono do meu banheiro. Não, 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 amor, não. Não. Aí, assistimos o filme, fui pro quarto deitar, porque na segunda frente eu tinha que trabalhar. Aí, o interfone tocou de madrugada. Aí, eu escutei... Três horas da manhã. Três horas da manhã. Aí, eu fui abrir a porta do quarto, aí, Luan, amor, escutou? Falei, meu amor, o interfone tocou. Falei, não sei. Ele, eu me caguei de medo. Eu nem respondi, nem perguntei quem era. Nem respondi. Aí, eu falei, ó, algum carro passou na rua, trepidou, crossa, telefone, ralou. Qualquer... Trepidação, às vezes até passa avião e ele toca. Isso, é. Aí, só que ele já estava cagado por causa do filme, então, qualquer coisinha... Aí, ele entrou para o quarto para dormir. Entrou no quarto para dormir e o controle da televisão estava do meu lado. Ele falou que entrou no quarto e a televisão ligou sozinho. Não. Eu peguei o celular novo, estava mexendo, configurando o celular novo, maior tempão. Aí, pum, do nada a televisão ligou. Aí, eu fiquei caçando o controle da TV no meio da cama, porque eu posso ter deitado em cima do controle e apertou e ela ligou. Quando eu olho, o controle da televisão está paradinho, quietinho, em cima da cabeceira. Ou seja, a televisão ligou sozinha porque ligou sozinha, mano. Não, aí você se... Desce. Aí, eu dei uma cagadinha. Falei, pô, mano... Não, você não deu uma cagadinha, não. Você se cagou por inteiro. Aí, você ficou tirando foto... Ficou tirando foto do quarto. Eu falei, o que é isso? Pra ver se tem espírito. Aí, eu fiquei... Botei o flash no celular e fiquei tirando foto pra ver se saiu alguma coisa na foto. Sei lá, vai que eu pego um espírito. Aí, eu acompanho, ó, vamos dormir. Aí, ele desligou tudo pra dormir. Aí, passou assim, com muito humor. Deixa eu ligar a televisão, eu tô cheio de medo. Aí, eu liguei a televisão de novo. Eu tava meio bolado. Aí, eu liguei... Só que ele não tava meio bolado. Ele tava totalmente bolado. De manhã cedo, eu levantei pra tomar banho, abri a porta do banheiro, deu um vácuo na porta do quarto. Aí, eu acordei, acordei assim. Ó, o que ficou maluco? Ele acordou, gente, desesperado. Luan, eu tô tentando te contar. O Luan acordou desesperado. Luan, você tá muito impressionado com esse filme. Aí, eu acho que eu fiquei meio impressionado. Fiquei boladão, moleque. Tá doido. Ai, segundo filme que te deixa bolado. Primeiro foi de cuidar, que foi normal. Pô, mas já tem anos esse. Gente, o filme nem é isso tudo. Só porque tinha um cara gigantão. Ó, vai lá no Netflix agora e assiste. Corrente do Mal. O nome do filme é Corrente do Mal. Aí. Assiste lá, chama o seu marido, sua esposa, sua namorada, seu pai ou sua mãe e assistam juntos. E não, né? Falam Luan e... Só que o final do filme é uma bosta. Assistam o filme já sabendo que o final é horrível. Não é horrível o final? É bizarro. Bizarro o final. Olha só, pra contar a história do meu dente, eu preciso contar toda uma história da minha vida. Então, depois ela conta. Próximos episódios, ela conta. Eu vou comer agora alguma coisa que eu tô morrendo de fome, na moral. O que que tem pra comer nessa casa, Jesus? Acho que eu vou fazer um belo miojo. Aí, ó. Miojo aqui em casa não falta, moleque. Você tá maluco? Não sei se eu vou fazer miojo não, na verdade. Na verdade. Eu vou lá comprar uma coxinha de um quilo. O salve a mortal sabotagem Que faz da rima um fússil 15 anos depois Construindo mais pontes que em dinheiro civil Isqueiro pra ser meu pavio Racionais, RZO, engajamento na luta é vantagem Me deu liberdade de representar a cidade Sem diversidade, zona norte pro mundo Então parte Que faz da rima um fússil 15 anos depois